Música Por isso o Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas olhando eu fico bom Por isso o Deus me livre Te encarava-se de novo Te amo mais viva Forgir esse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas eu vejo você Coração espalhar Por isso eu não quero te ouvir E te olhar É melhor continuar com os tempos Não posso voltar Deus me livre e te amar Mas eu te amo Opa! É melhor continuar com os tempos Eu te amo Eu te amo A CIDADE NO BRASIL 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 Mas eu te amo